1ª Crônicas, capítulo 5 Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Versículo 25 O capítulo de hoje inicia relatando o desvio de conduta de uma pessoa e termina com o desvio de conduta de um grupo de pessoas. Sendo onisciente, Deus conhece o fim desde o começo. Ele sabia o que Rubem faria, mas não o desamparou por isso. Ele também sabia que aquele grupo das tribos transjordânicas que lhe foram fiéis na guerra, em tempo de bonança, lhe dariam as costas. Mas nem por isso os abandonou na peleja. É por isso que a justiça de Deus se difere da nossa, pois está intrinsecamente ligada à misericórdia. O pecado de Rubem o levou a perder o direito à primogenitura, sendo esta conferida José, filho de Jacó com Raquel. De Judá nasceria o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6 O direito que Rubem tinha não impediu o Senhor de conferi-lo a José. Assim como Davi, o menor dentre os irmãos, tornou-se o maior. Assim também como Jacó prevaleceu sobre Isaú. A ordem genealógica não concede privilégios a quem vem primeiro, se este não colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. As tribos transjordânicas eram compostas pelos filhos de Rubem, pelos filhos de Gade e pela meia tribo de Manassés. Além de serem homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, capazes de sair a combate. Formavam um só exército munido da única arma realmente eficaz, confiança em Deus, porquanto confiaram nele. Na luta, confiaram no Senhor e de Deus era peleja. E Deus constituiu dentre eles guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém, bastou a poeira sentar, bastou um momento de descanso das armas e logo cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Na guerra, confiaram em Deus. Na bonança, o trocaram por abominações. Esta é uma realidade que tem se repetido a cada geração, mas só conseguirá perseverar até o fim aquele que dia após dia reveste-se da armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados da pregação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, e orando em todo o tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18 No grande conflito entre o bem e o mal, não há quem esteja alheio. Todos estamos inseridos na batalha que definirá o nosso destino eterno. E como adquirir a perseverança que precisamos? Eis que a palavra de Deus nos responde. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 3 Quem leu o versículo 26 sem a exata compreensão do todo, interpreta a ação de Deus como uma punição e não como mais uma oportunidade de conversão. O povo havia se prostituído com outros deuses, e o Senhor utiliza esta expressão todas as vezes que seus filhos trocam a sua aliança eterna pelas ofertas do Deus deste mundo. Esta foi a realidade profetizada por Oséias, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, versículo 2 Mas o desejo de Deus não é o de castigar, mas sim o de corrigir. E acontecerá que o lugar onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois filhos do Deus vivo. Oséias capítulo 1, versículo 10 Louvado seja o nome acima de todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor, que não se cansa de nos amar. Se perseverarmos no reavivamento e reforma, através da palavra de Deus, alcançaremos a vitória prometida. Mas até lá, que na aprovação ou na bonança, estejamos vigilantes, sabendo que há um inimigo ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12 Vigiemos e oremos. Bom dia, perseverantes na aprovação. Rosana Garcia Barros